Um avião de transporte militar russo despenhou-se com 15 pessoas a bordo durante a descolagem de uma base da Força Aérea na Rússia, segundo o Ministério de Defesa do país. As autoridades informaram que a causa do acidente deverá ter sido um incêndio no motor que deflagrou quando o avião levantava voo. O Ministério de Defesa russo referiu ainda que o acidente aconteceu numa altura em que dezenas de drones ucranianos atingiram algumas bases aéreas militares russas, incluindo em Moscou. De acordo com a imprensa local, não existem sobreviventes.